Oi gente, tudo bem com vocês? E vem de volta mais um dia aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês um vídeo muito, mas muito pedido por vocês, que é um vídeo de Páscoa. Uma receita de Páscoa, né? É relativamente uma receita, é uma cesta, gente, de Páscoa, que fica muito bonita. E a parte disso é bem econômica, dá até pra você ganhar um dinheirinho na sua Páscoa e você nunca mais vai errar na hora de fazer uma surpresa aí na Páscoa. Olha, fica muito linda. Tem aqui chocolate, balinha, todinho, tem aqui também um salgadinho. Fiz também pra vocês aqui, ó, aqui no vídeo mesmo eu vou mostrar pra vocês dois ovos de Páscoa feitas num molde, tá? Aquele molde pra você poder fazer o chocolate, que você coloca o chocolate, que sempre dá errado, nunca mais vai dar errado, tá? E além disso fica muito mais econômico. E fica bem lindo, né, gente? Dá até pra ganhar um dinheirinho aí, é como eu falei pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu preparei com muito carinho. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e bora lá pro vídeo. Bom, pra fazer então nossos ovos de Páscoa, eu tenho aqui essas forminhas, eu vou cortar elas, você pode fazer no tamanho que você quiser. Tenho aqui os chocolates, tenho também esses chocolatinhos aqui, ó, que é tipo aqueles M&M, pra poder dar uma corzinha. Tenho aqui também uns ovos, uns chocolates, tenho aqui também, tipo, é um chocolate batido, como se fosse todinho, tá? Aqui eu encontrei esse, tenho também aqui uns chocolates, tenho uns lacinhos também, que eu mesma que fiz, se você quiser aprender, você pode me falar aqui nos comentários que eu ensino. E tenho aqui também isso que é chocolate e essa barra de chocolate, que depois eu vou pegar esses ovos de Páscoa e vou colocar eles numa caixinha, vou decorar uma caixinha, vou fazer tipo uma caixinha de Páscoa, tá? Com os ovos de Páscoa que nós fizemos. Outra coisa, gente, você pode comprar o chocolate que você quiser. É, aqui na escola eu não consigo encontrar com facilidade essas caixas de chocolate da Garoto, da Lacta, da Nestlé, mas você pode fazer com o que você quiser, tá? Ou se você quiser também, pode combinar os chocolates que você quiser, colocar ferreiro rocher, chocolate preto, o que você quiser. Eu vou fazer hoje com esses aqui. Então, eu vou começar aqui cortando aqui as forminhas. E pronto, tá vendo? Agora é só colocar dentro de cada parte dessas, né? De cada metade dessas chocolates que você quiser. E agora aqui, gente, é muito facinho, ó. Eu já vou cortar, já vou deixar a fita assim mais ou menos preparada, nem vou cortar. E vou juntar aqui as duas partes, ó. Agora sim. Comoda direitinho. Se for caindo, vai guardando. Depois coloca na cesta, tá? Se você for fazer a cesta. No meu caso, eu vou fazer a cesta, então eu vou deixando separadinho. Ó, caiu aqui também. E agora eu já vou colocando aqui a fita, ó. Assim fica mais fácil. Se for uma forma maior, é mais fácil de você montar. É que eu escolhi uma forminha muito pequena. Ó, e está pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou até tirar um desses aqui. Chocolate, porque senão não vai dar pra fechar. E junto aqui, ó. Coloco aqui pra dentro. Agora eu vou enrolar eles no plástico e colocar já o lacinho. Eu comprei esse aqui transparente, mas você pode comprar o que você quiser, tá? Tem alguns que têm alguns desenhos, né? Você que escolhe. Como eles são pequenos, eu vou cortar um pouco o plástico. A minha mesa é pequena, mas eu já trago o resultado pra vocês. Tá vendo? Gasta bem pouquinho plástico, né? Pra poder enrolar. E além disso, olha, gente, gasta muito pouquinho chocolate. Pelo menos no tamanho que eu fiz, né? Sem contar que fica muito mais econômico. Agora aqui é fácil. É só juntar. Ó, bem esticadinho. Aqui, como sobrou muito, eu vou cortar aqui um pouquinho. E assim, ó. E assim, ó. Tá vendo? É bem facinho. Agora, esses lacinhos aqui que eu mesma fiz, eu vou vir aqui e vou amarrar. Amarrar bem apertadinho. E depois é só arrumar um lacinho. E tá prontinho nossos ovos de Páscoa. Tá vendo que fácil, gente? É muito econômico, né? Agora eu vou pegar eles e vou colocar aí uma caixinha. É pra fazer tipo uma caixinha de Páscoa. Vai ficar bem bonito, tá? Então, ó. Eu vou usar essa caixa aqui, que ela é nem muito pequena, nem muito grande. Vou usar esse material aqui pra poder colocar em volta da caixa. Tenho aqui os chocolates. Tenho até aqui uns ovos pequenos, né? Uns ovos de chocolate pequenos, que eu tinha comprado já. Tenho aqui alguns chocolates. Tenho aqui um salgadinho. Isso aqui é tipo como se fosse uma balinha. Tenho umas balinhas aqui de goma. Tenho esse oizitos aqui. É como se fosse o bis. Só que ele é um pouco maior. E tenho aqui o todinho. Além disso, eu vou usar aqui essa fita. Eu, na verdade, eu comprei ela, mas eu não sei se eu vou usar. Tenho aqui aquele plástico, né? O celofão. Não sei se chama assim no Brasil, mas é aquele... Pra tipo pra encapar, tá vendo? Você pode usar o que você quiser, né? Tem alguns que tem alguns desenhinhos. Tenho aqui também isso aqui, ó. É tipo como se fosse palha. Tá vendo, ó? Como se fosse palha. Pra poder colocar aqui por cima também. E pra fazer elevador, pra ficar assim um pouco mais alta, Eu tenho aqui esse plástico. Mas aí você pode colocar o que você quiser. Se você quiser, pode colocar também papelão, tá? Alguma coisa que deixe a caixa assim um pouquinho mais alta Pra você poder colocar as coisas em cima. Então eu vou encapar aqui ao lado de toda essa caixinha de madeira. E já volto pra poder mostrar pra vocês. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até deixar assim pra vocês verem. Porque assim fica melhor. Eu vou colocar aqui, eu vou forrar essa caixa. Então eu disse pra vocês antes, Vocês podem forrar ou com caixa de papelão, Ou com plástico. Fica mais fácil pra vocês, tá? E aqui em cima eu vou começar agora a montar. Ó, vou colocar aqui os ovos. Um de um agro. O outro do outro. Um de um, outro do outro. E você vai distribuindo. Do jeito que você mais gostar. Do jeito que você mais gostar. E tá quase pronta a nossa cesta de Páscoa. Vocês viram que fácil que é pra fazer, gente? Fica muito gostoso. A criançada adora. Pra fazer pros sobrinhos, pros filhos. E fica muito gostoso, né? Sem contar que você pode colocar o que você quiser. O chocolate que eles mais gostam. Às vezes o mais barato, né? Tem que contar que é muito mais gostoso Quando nós mesmos fazemos. E é muito simples, estão vendo? Fica bem bonita. Agora eu vou embalar essa cesta Pra ela poder ficar mais bonita, tá? Pra gente poder terminar. E tá prontinha a nossa cesta, gente. Olha que linda que fica. Coloquei até aqui na cadeira pra vocês. Que aqui é mais clarinho pra vocês Poderem ver nos detalhes. Olha, os ovos de Páscoa aqui dentro. As palinhas, né? Fica bem bonito e é muito fácil de fazer. E sem contar que você vai arrasar aí na sua Páscoa. É bem facinho, né, gente? É mais econômico também. Que você pode comprar o chocolate que você quiser. De um jeito que fica mais barato. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe pra vocês com muito carinho Pra fazer aí nessa Páscoa. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhar. Obrigada a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!